Brincou Não vou ter pena de você Ai, bebê, ai, bebê Se prepare aí para sofrer Ai, bebê, ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê, ai, bebê Se prepare aí para sofrer Ai, bebê, ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brincar Nem bem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com outro Não vou ter pena de você Ai, bebê, ai, bebê Se prepare aí para sofrer Ai, bebê, ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê, ai, bebê Se prepare aí para sofrer Ai, bebê, ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer Bora de música nova Tão cheia de certeza Você duvidou Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu me balancei É que o frio na barriga Saudades que tô O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Repertório dentro do teu solzinho Agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu me balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se o dia do amor duvidei Agora eu tenho certeza Tira o certo Linda moça Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Linda moça Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem mirei Quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se o dia do amor duvidei Agora eu tenho certeza Canta! Tira o certo Linda moça Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Linda moça Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Linda moça Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Linda moça Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu nem mirei Quando acertei sua boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Simbora, 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 simbora Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que te deu de bom Lembra da gente no seu quarto Nobreu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que te deu de bom Lembra da gente no seu quarto Nobreu Deixa a Maragos de impidência Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé de bater Quando a pé de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sede Vai ver quando a pé de bater Quando a pé de bater E essa sede Se ele quer de nós E show 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 show E 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 show